Será que eu consigo comprar iPhones no Paraguai e receber no Brasil pra começar um negócio? Pra começar a fazer uma grana extra? No vídeo de hoje eu vou explicar pra você como é que funciona. Eu tô num fornecedor aqui que eu vou passar o contato pra você. Então se não ficar até o final do vídeo, se é maluco, você vai perder a oportunidade de entender como é que funciona esse comércio. Eu sou o Luciano Santana, bora pro vídeo, partiu! Então vamos lá pessoal, como é que funciona, antes de eu te mostrar os modelos ali pra você entender. Eu tô aqui na Shop Store. A Shop Store ela trabalha muito com os modelos suave, que é o grande e forte dela. Mas ela também trabalha com todos os produtos da linha Apple, você pode ver com os lacrados, mas o forte é esse. Então o que que ocorre? Você precisa encontrar um redirecionador pra que possa entregar o produto pra você em São Paulo. E tem que ser, escuta isso, que é pra você zerar o seu risco. Tem que ser um redirecionador que trabalhe com o dinheiro dele. Ou seja, você vai pagar a loja, o redirecionador também vai pagar a loja, vai retirar os produtos. E é assim que você receber os produtos. Geralmente em São Paulo, que eu tô pegando como referência, se você quiser saber outras capitais e outros estados, você vai entrar em contato com a Shop Store aqui embaixo. E aí dessa forma você tem a segurança do seu produto até em São Paulo. Então dessa forma o risco fica zerado. Se você quiser mais informações e detalhes, eu vou deixar o link aqui do meu curso de importação, que lá você tem todo esse processo. Inclusive aprendendo a importar pelo RTU, que é o Regime de Tributação Unificada, pra quem trabalha como pessoa jurídica. Esse processo é informalidade, pra você ver se vai dar certo ou não. E aí depois você formalizar esse processo e começar a importar de forma legal. Então vamos lá, eu tô com a Rita aqui, tudo bem Rita? Bomita, e temos já o 14 aqui, né Rita? Temos. Olha só, vou fazer a Rita. Eu não vou falar preço, porque o pessoal fica, a gente fala o preço, ele quer o preço aqui na data desse vídeo e tal. Então é o seguinte, pessoal, eu vou falar o preço de um modelo só, vou deixar a data aqui. E se você quiser a lista completa de atacado e todas as informações de como efetuar a compra aqui pela Shop Store, vai tá aqui o link na descrição pra você chamar eles no WhatsApp. Então vamos lá. O 14 normal, preço hoje em dólar, que pode aumentar, pode diminuir na data do vídeo. Lindo, é a doar mais, tá gente? Olha, top americano, R$770. Perfeito. Então vamos passar as informações, o preço, o pessoal vai entrar em contato pra pegar todos os modelos que tá aqui. Informação que a gente precisa, garantia do produto, Rita, como é que funciona com vocês? Trinta dias de garantia e tem um ano de assistência no Brasil, como é internacional. É internacional. Então, mas vocês dão trinta dias de garantia. E a garantia cobre o quê? Especial, cobre tudo do aparelho? Não, tela não corre. Tela não corre? Não, bateria. Quando às vezes você tem um aparelho lá, você usou a bateria dele, deu mau funcionamento, ela desceu, ou subiu, ou qualquer tipo de problema. Como produto de técnico, não tela. Tela ninguém vai cobrar, não. Perfeito. E pedido mínimo pra comprar no atacado, Rita? A partir de cinco peças. A partir de cinco peças, né? Então a partir de cinco peças você vai ter o preço de atacado. E como é que faz o pessoal ter acesso à lista de atacado? Só chamar no WhatsApp com a Amanda e a Amanda vai passar pra eles a lista do Swap e falar que viu, claro, sempre falando, que viu no seu vídeo com o Luciano. Por quê? Porque vai ter desconto? Claro, sempre viu. Aí eu vi vantagem, né? Além disso, além dos iPhones Swap, a gente tem lacrado, linha Samsung, vocês também trabalham, drones, né? Todas as linhas, qualquer produto em eletrônicos, a gente trabalha. E enviamos pra todo o Brasil, tá, gente? Qualquer produto. Custo de frete até São Paulo? 6%. 6%, gente. 6% custo de frete, pedido mínimo, sim. Rita, mas eu não quero comprar no atacado, eu quero um aparelho só. Tem como? Claro que sim. Ah, e eu vou explicar como, né? Pessoal, o processo de redirecionamento, às vezes você tem um cliente que tá comprando sede, 8%, então eles conseguem encaixar junto a esse redirecionador uma peça, duas peças. Ah, é garantido que sempre que você entrar em contato vai conseguir enviar uma peça pra você dentro do prazo que você quer? Não. Por isso que é muito importante você entrar em contato com o WhatsApp que tá aqui na descrição desse vídeo, pra que você possa tirar todas as dúvidas, não é verdade? Exatamente. Então, tire todas as dúvidas, como que vai ser o pagamento, como que vai funcionar, como que funciona a garantia, a gente já explicou aqui no vídeo, e como que fica a garantia do pagamento também. Todas as dúvidas, tira aqui na descrição do vídeo. E se você já for cliente da Shop Store, se você já comprou, deixa aqui no comentário desse vídeo qual foi a sua experiência. Não é isso, Rita? É isso aí, Luciano. Então, beleza, gente. Olha, o vídeo de hoje é esse, tá aqui, ó. O 14, vamos falar o preço de novo, vou de novo aqui, ó. 770 dólares. 770 dólares, pessoal. Gostou? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.